A CIDADE NO BRASIL 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 Tem que ser um de cada vez, você vê que é realmente... Esse apito, aquele apito manjado é a disco, olha o que você vai. Eu, como pesquisador de acústica musical, eu fiz até um paper sobre a acústica disso, que é um fenômeno bem interessante, que acontece com amplitude modulada, tem fenômenos bem curiosos dentro desse apito. A amplitude modulada? É a AM, aquele AM da rádio, o que acontece, o que dá esse som que a gente ouve, que é como se fosse um cluster, e também ouve um grave, não sei se você vai ouvir um grave, se você fizer uma concha no ouvido, você vai ouvir um grave, olha. Quem está em casa pode vivenciar isso? Então, por favor, telespectador e telespectadora, uma mão no ouvido. Uma música que eu vou tocar bem conhecida. Olha, eu vou ir atrás de você, vai lá em frente do avó. Mas me diga uma coisa, Füques, mas o fato dela pertencer a uma ciclofônica, me faz pressupor que ela faz sonhos, etc, não? Olha, ela faz sonhos, ela tem uma série de notas distribuídas no seu corpo, além desse ruído, né, da interação da roda com o chão, de... Mas deixa a parte, esse cartete do recorte, ele propõe uma coisa boa aí, né? É, sabe quando você ouve um sonzinho, né, de fundo, assim, que dá uma... Ô, Léo, olha só que coisa, é incrível esse som que faz aqui no pé. É um som virtual, esse som não existe acuticamente, ele é um som criado pelo nosso cérebro. Isso é uma coisa interessante, ele é uma distorção, felizmente, todo mundo faz essa mesma distorção. Felizmente? Bem, para um ser considerado como alucinado e os outros dizendo que ele não está acontecendo. Então, praticamente todo mundo tem essa mesma distorção. O que dá esse som, que é um som extremamente chamativo, que por isso que é usado, inclusive, como sinalização, para a escola de samba, etc, é o fato de que esse rolete, ele gira, então, nessa frequência de modulação que a gente tem, esse grave que a gente está escutando, e cria, em torno de uma frequência muito alta, de um som bem agudo, cria, na verdade, um cacho, cluster, em inglês, cacho, um cacho de sons. Então, por exemplo, se você tem um som de 1700 Hz, o fato desse rolete estar girando em uma frequência, digamos, 100 Hz, faz com que esse som seja quebrado em 1700, 1600, 1500, 1400. Outra coisa que eu tive, assim, de trabalho, pelo menos gostei de ter feito, foi assim, eu tirei os dois tampões laterais que respondiam muito a extensão desse nosso som. Então, com isso, eu consigo fazer. Eu estou ficando menos 11, você não? Não. Você está acostumado. Eu vou para o outro lado um pouco, está só para equilibrar. Vai vir um pouco. Ei, Fux, tudo bem? Tudo bem? E os outros sonhos da bicicleta? Os outros vêm aí montados nela. Ah, você tem que montar, né? Não, eu boto no pescoço, alguns, alguns eu prendo. Agora eu entendi, então é o momento que eu falo. Eu estou maravilhado porque me parece que parte do seu trabalho é esse aqui, né? Você deve entrar nas lojas de elétricos e de materiais de construção e ficar afim nas coisas, vendo o que é que tem som, como é. É, agora, felizmente, eu já criei amizade com alguns vendedores lá de casa, porque senão eles estrenhavam muito. Chegava assim, o cara que parecia que não ia comprar nada, não sabia a especificação do tubo. Eu queria saber o tubo que tivesse não sei quantos milímetros e queria saber as possibilidades de âmbito e tudo. Não, eu só vou responder se não disser qual o tubo que você quiser e quantos metros. Então, por exemplo, aqui dentro vai sair uma das mangueiras. Vem, segura aqui, por favor. É aquela... Isso é tradicional, corneta de Copa do Mundo, né? Então, por exemplo, você pegar aqui um tubo de meia polegada, aí tem um detalhe que meia polegada não é meia polegada, se medir meia polegada, não tem nada de meia polegada, não tem tudo meia polegada. Então, por isso a gente tem que entender a linguagem da loja de ferragens. E aí você adaptar um no outro aqui, essa corneta de Copa do Mundo, mais um bocal de trombone, que é um bocal de trombone que eu fiz em resina, apenas porque é mais leve, mas ele é exatamente igual a um bocal de trombone tenor. É um trabalho de... Eu sou um inventor. É, eu não diria que eu sou um inventor, eu sou um engenheiro. Como eu sou formado em engenharia, o engenheiro já não pode se chamar de inventor, porque a profissão do engenheiro é justamente inventar. Ô, Fux, pode andar um pouco também? Pode, fica à vontade. Porque você também... O legal dessa bicicleta é que ela é bicicleta que fica em qualquer tamanho, ela fica... Dá para uma criança, se todo mundo baixar todas as partes. Excelente. Vale a mão de bicicleta há muito tempo. Eu até tinha esquecido de andar de bicicleta. Até que você assinou, olha lá. Esquecido. Agora eu me enxerrei.